Ciência convida de volta, levando você a esta viagem pelo universo do eletromagnetismo. A ideia hoje é entender o sistema de geração e transmissão de energia elétrica. Bom, para você entender como que é essa geração de energia, o nosso amigo está falando para a gente. Quando fala em geração de energia, tipos de energia, a pessoa pensa que, na verdade, o processo é completamente diferente um do outro e tem um ponto comum neles. Poderia explicar para o nosso amigo como que se dá essa geração, por exemplo, a energia hidroelétrica? Como que é o processo? Na verdade, Reginaldo, como você bem disse, a energia é produzida de uma forma única. Nós temos que ter um campo magnético, esse campo magnético variável, que vai cortar um indutor de uma forma bem simples. Esse indutor, então, através da força eletromagnética, vai ter na sua saída a tensão elétrica. Agora, o processo de rodar a turbina é que vai variar. Aí você tem o sistema hidráulico, que é, na verdade, a força d'água, seja ela por volume, por pressão ou água corrente, para fazer girar a turbina. Quando se fala de geração de energia térmica, nós temos, então, caldeiras que vão aquecer a uma determinada temperatura. Essa temperatura vai fazer com que a água evapore. A pressão de vapor vai rodar a turbina. Quando se fala, então, de PCH, é o mesmo processo da energia hidrelétrica ou das grandes usinas hidrelétricas. Quando se fala, então, de fotoelétrica, aí já muda um pouco, porque ele vai captar as ondas do Sol, os raios solares, para fazer com que isso se transforme em energia elétrica. Mas, na prática, quase todos os métodos de geração têm que se rodar uma turbina. Quando se fala em energia das marés, que é o grande boom do momento, o Brasil é hoje um dos países que começa a dominar essa área. O Brasil é, na América Latina, o único país que tem o primeiro protótipo de energia gerada através das ondas do mar. Precisa-se, então, de girar uma turbina através das ondas do mar para que essa energia seja gerada. Então, na prática, o processo é o mesmo. A força que está por trás do processo é que é diferente. É interessante ele falar isso, porque quando fala em energia nuclear, a pessoa pensa o átomo, a questão da radiação, o que vai acontecer que vai gerar energia. É o princípio, então, gera vapor, né, a visão nuclear, não é isso? Ela vai gerar aquele vapor que vai tocar a turbina. O Samir, vai mostrar para a gente aqui? Mostra aí, por favor. O princípio da hidráulica. Ó, estamos vendo aqui a energia, a geração de energia através de hidráulica, né? Então, nós temos, essa é uma foto de Itaipu, aqui a pressão ou a coluna d'água vai fazer girar uma turbina. Essa turbina, por sua vez, está conectada ao rotor, que seria o ímã, o ímã não permanente, né? Ele é alimentado com corrente contínua, vira um ímã. Ele girando, porque está conectado na turbina, ele vai fazer com que esse campo magnético faça gerar no estator essa energia que chega até o consumidor. A energia térmica é um desenho, inclusive, meio cômico, né? Nós temos uma panela de pressão, na verdade. Essa panela de pressão vai fazer com que esse vapor superpressurizado gire uma turbina. Essa turbina, por sua vez, vai gerar energia através do estator. Então, o processo é semelhante, o processo é o mesmo. Energia nuclear, como você bem disse, a fissão nuclear vai fazer com que a água seja, então, aquecida. Essa água aquecida vira vapor superpressurizado, vai girar também uma turbina. Então, é bem semelhante o processo. Energia geotérmica, poucos países têm a condição de ter energia geotérmica, porque nem todos os países têm a questão vulcânica, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que, na sua costa, tem alguns vulcões. Eles utilizam o vapor do vulcão para aquecer a água, que vai gerar uma turbina e vai fazer a geração de energia elétrica da mesma forma. Eólica. Eólica, vamos utilizar o vento, a força do vento, para girar um... Na verdade, a eólica é um grande catavento, né? Antigamente, a gente brincava de catavento. É um catavento que está ligado a uma turbina. Essa turbina, então, vai girar um rotor, que vai girar o campo magnético no estator, gera energia. Então, o processo é bem semelhante. A energia das marés, que é hoje um referencial, o Brasil, né? No mundo, em relação a essa tecnologia que começou a ser dominada pelo país. precisa dar as ondas do mar para que essas ondas façam pressurização de água doce. Essa água doce pressurizada vai girar uma turbina. Essa turbina é do tipo Pelton. Na verdade, é uma informação que poucos vão entender, mas é uma turbina de alta velocidade. Vai fazer com que faça também todo o processo de geração de energia. E por aí vai. O processo é sempre semelhante. Ok, mas a energia, ela é gerada e ela já é diretamente levada para o consumidor? Tem algum processo em torno disso? Parece que tem algumas subestações. Como é que se dá essa leva de energia até nós, consumidores? Para o nosso amigo entender. Ótimo. A energia, no momento que ela é gerada, normalmente as usinas, elas ficam afastadas do centro consumidor. O que é o centro consumidor? Seria a indústria, a fábrica, as nossas residências, né? Então, essa energia é gerada num valor de média tensão. Normalmente é 13,8. Pode variar para mais ou para menos, dependendo do tipo do gerador. Mas, normalmente, se tem uma subestação elevadora, essa subestação elevadora vai fazer com que o patamar de tensão seja elevada. Normalmente é, no mínimo, 69 mil volts ou 69 KV. Essa tensão que sai da subestação entra numa linha que é chamada de linha de transmissão, que vai até um grande centro. Nesse grande centro, normalmente, entra numa subestação abaixadora. Essa subestação abaixadora vai entrar no centro de distribuição, que, no caso aqui de Minas Gerais, é a CEMIG. Então, a CEMIG é responsável, por quase todo o Estado, da distribuição de energia. Essa rede de distribuição, ela percorre toda a cidade em 13.800 volts, 13.8 KV. Passa por um transformador. Então, todo poste que tem um transformador, saiba que é de 13.800 volts. Ele está reduzindo, no caso de Minas Gerais, para 127. Esse 127 vai chegar até as nossas residências. Ok. Então, é uma sequência de transformadores. Isso tem um transformador, eleva, transmitida. Um transformador, que é a subestação, no nosso caso aqui em Caratinga, no bairro da Caria, baixa para média tensão. Aí, leva nessas linhas altas, que são de média tensão, 13.8. É isso? Aí, tem depois o transformador, que baixa para o 127, 220, pessoal com sono. Ok. Muito bom. Queremos agradecer o nosso amigo pela participação. Algumas considerações que você pode estar fazendo acerca dessa geração, para o pessoal estar entendendo? Eu acho que a grande ideia, em termos de geração de energia, é o controle do consumo. Porque o consumo, ele vai, infelizmente, vai pesar no seu bolso, vai pesar no bolso do Estado, do país. E quanto menos se consome, menos hidrelétrica precisa. Logo, menos impacto será gerado no meio ambiente. Então, a utilização consciente é, na verdade, a maior ferramenta que nós temos para, ainda assim, preservar o nosso meio ambiente. É isso aí. Para o próximo bloco, convido você a ver o professor Buxiganga, vai fazer alguns experimentos mostrando essa contextualização. Vem com vida, consciência de convida. 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 Vem com vida, consciência de convida.